O que me vem à tona é a gente brincando no teatro e ele conseguindo magnetizar aqueles jovens como até hoje eu nunca vi ninguém. Olha, o Marcelo Souza era um diretor, assim, visceral. Poxa, qualquer coisa que a gente falava de teatro, ele sabia da história da Grécia para cá, não sei o quê, um caos de espetáculo e tudo mais. Salve Marcelo Souza, que partiu fora do Combinado. Marcelo eu conheci em Brasília. Nós tivemos, assim, grandes momentos, grandes momentos com Marcelo à frente da cultura. Grandes momentos. Muitas coisas que para hoje em dia já é, vamos dizer, normal, na época dele, assim, não era. Foi uma construção que ele fez parte dessa construção. Então somou muita coisa na nossa cultura aqui em Palma, sabe? Você vê que o cara não tinha a mínima obrigação de fazer aquilo que ele fez. Eu o tinha como um crítico importante que sempre iria fazer a crítica com muita responsabilidade. Porque o Marcelo era exigente, ele era sacástico, ele tinha um humor muito requintado, no sentido de quem tinha muita informação, muita leitura. Mas ele era absolutamente didático e responsável quando ele ia, por exemplo, avaliar um espetáculo. O custo foi bem mais alto do que o que saiu. E aquilo ali deu um quebra nele. Porque ele não levantou mais. Eita, pai! Se o outro saiu do Ceará faz tempo, viu? Faz tempo que você saiu do Ceará. Gratidão é terra. Meu amigo, meu professor, meu diretor.